Seja bem-vindo a Carlos Díaz, nome do meu canal, estou mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Quantos países tem o continente africano? Ou, será que é o continente ou é o país? Quais são as características desses países? Que línguas falam? Quais são as zonas e as regiões que compõem a África? Portanto, neste vídeo vou trazer o suficiente relativamente à descrição física, à descrição geográfica, populacional e um pouco que cultural sobre a África. Vamos perceber como é que os países africanos, de forma geral, foram construídos, foram desenhados. Estou a falar principalmente da questão fronteiriça. Portanto, desde já eu quero lhe convidar, permaneça neste vídeo que não vai se arrepender. Existem algumas questões que as pessoas sempre levantam relativamente à África, se é um continente ou é um país. Gente, África é um continente. Como podem ver, temos aqui uma disposição de vários países e que esses países possuem fronteiras distintas, fronteiras geográficas e políticas bem desenhadas. E esse continente possui 54, 55 países. Estou a dizer 54 anos porque temos um país novo que é Sudão de Sul, que surge em 2011. É o mais novo país africano e não só de África como até ao nível do mundo. Esses 55 países estão divididos, estão separados por regiões. Temos cinco regiões. Temos a região cententrional, que é conhecida também como a região norte de África. Temos a África ocidental. Vou depois descrever alguns países dessas regiões. Vamos ter a África central, que é essa parte. Temos a África oriental e temos a África meridional. Dizer que a África setentrional, gente, fazem parte dos países como o Sudão, Egito, Líbia, Algéria, Tunísia e Marocos. A África ocidental vai fazer parte de Níger, Nigéria, Benin, Burkina Faso, Gana, Costa de Marfim, Libéria, Sierra Leoa, Guiné, Senegália, Mauritânia, etc. E depois vamos ter, naturalmente, a África central, que é esta África que fará parte, a República Centro-Africana, a República Democrática de Congo. Vai fazer parte da República de Congo, Gabón e Camarões. Mas também vamos ter a África oriental, que é esta parte aqui de África. Nesta parte de África vamos ter, naturalmente, a Eritreia, a Etiópia, a Somália, a Quênia, Tanzânia, a Malaua e a Moçambique. Moçambique é onde eu estou agora, é meu país. Portanto, falo a partir desta extremidade. Mas também vamos ter a África mais ao sul, a África meridional. Relativamente a esta África, vamos falar da África do Sul, da Namíbia, de Botsuana, de Zambésia. A Angola faz parte da República Central. Relativamente a estas fronteiras, é importante a gente perceber que estas fronteiras foram definidas pelos próprios europeus no contexto da ocupação efetiva depois da própria Conferência de Berlim, que acontece no dia 15 de novembro de 1984 a 26 de fevereiro de 1885. E, portanto, depois destas conferências, delimita-se estas fronteiras. É interessante a gente perceber que estas fronteiras, a sua delimitação não foi pacífica em algumas partes. Relativamente, por exemplo, a Moçambique, a esta extremidade de Moçambique, existe aqui um conflito que vai envolver Portugal e Angola. Porque Moçambique e Angola eram colônias portuguesas e, portanto, Portugal vai trazer um plano de unir Moçambique a Angola através de um mapa que conhecia como mapa cor-de-rosa. E, portanto, este mapa vai chocar com os interesses da Inglaterra que tinha como colônia África do Sul, Botsuana, Zambia, Uganda, até Egito, não é? Sudão, neste caso, até Egito. E, portanto, tinha um plano de construir aqui uma linha férrea que ligasse o Cairo, que é Egito, a Cabo, que é a África do Sul, que entrava em conflitos com os planos de Portugal. E, portanto, estes de 1890 entram em um conflito que se chamou conflito luso-britânico, que vai resultar na criação dessa fronteira aqui, a fronteira ocidental de Moçambique, de Zimbábue, da Zâmbia, Angola, não é? Portanto, é um exemplo do que vai acontecer em quase toda a parte de África. É interessante a gente perceber que essas fronteiras, naturalmente, não vão criar simplesmente conflitos entre os próprios imperialistas, coloniais, mas vai criar também conflitos depois das independências africanas. Porque essas fronteiras, elas vão dividir algumas etnias, dividem etnias amigas, não é? Colocando em fronteiras diferentes, mas, em algum momento, vai colocar na mesma zona, no mesmo país, com essas etnias inimigas, tradicionalmente inimigas. O que vai fazer com que, no final do período colonial, haja conflitos dessas etnias, tribos inimigas, que foram colocadas no mesmo território pelas fronteiras criadas pelos europeus. Nalgum momento, esses conflitos vão acontecer por pretensão de unificação de tribos que foram separadas por essas fronteiras. Existem conflitos quase a parte norte de África, o caso mesmo de Egito, de Mali, mesmo da própria Líbia, os conflitos mesmo no Sudão, que, em parte, os conflitos do Sudão vão resultar na separação de Sudão do Sul e Sudão do Norte. Esses conflitos, na maior parte das vezes, são conflitos que vão acontecer por questões étnicas, não é? O caso, por exemplo, do que vai acontecer em Ruanda, nessa extremidade, não é? O conflito dos Utsis e os Tutsis, que eram questões étnicas. Mas existem também conflitos religiosos que vão acontecer mesmo na própria Etiópia, mesmo na Somália. E, portanto, esses conflitos, em algum momento, acontecem pela natureza das próprias definições dessas fronteiras. Dando continuidade, é preciso que eu também faça aqui citar que, para além desses países que temos aqui descritos, existem países da parte insular de África. Dos 55 países, existem países insulares, que são seis deles. Estou a falar da ilha de Cabo Verde, a ilha de Seychelles, a ilha de São Tomé e Príncipe, a República das Maurícias. Estou a falar, por exemplo, dos Comorres, por aí em diante. Portanto, esses países são tidos como países insulares. São países mais da ilha. Faltou aí também Madagás, cara, não é? Portanto, e outra coisa interessante é que a gente percebe que, nesses países todos, fala uma diversidade de línguas. Existem aqui países que falam o português, não é? Vou falar muito deles pelo fato de eu falar português e falar para os que falam português. Estamos a falar, por exemplo, de Moçambique, estamos a falar de Angola, estamos a falar de Cabo Verde, vamos falar, por exemplo, de Guiné-Bissau, de Guiné-Equatorial e vamos falar também de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe aqui não tem neste meu pobre mapa, não é? E é importante também citar que esses países não são tão pobres quanto parecem. Aliás, há um contraste aqui relativamente à pobreza e riqueza. Existem países dentro do continente africano que são mais pobres e existem países que, contrastamente, são mais ricos. Vou citar as três maiores economias daqui de África. As três maiores economias daqui de África, a primeira é a Nigéria. Depois da Nigéria, encontramos a Egito. Depois de Egito, naturalmente, vamos encontrar a África do Sul. Existem outras emergentes, no caso de Angola e outras economias. Portanto, essas são as maiores e essas economias são prósperas pelo fato de terem minérios. O caso, por exemplo, de África do Sul, tem ouro, tem diamante. O caso de Nigéria e o Egito é por causa até do petróleo. O caso de Nigéria, o caso de Egito é o caso de petróleo e gás. Outras coisas muito importantes relativamente a esse mapa é o fato de esse mapa ter outras regiões. Por exemplo, essa parte aqui é conhecida também como África Austral. África Austral, estamos a falar de África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zimbábue, Moçambique, Malaui, Zâmbia, Angola e a República Democrática de Congo. Estamos a falar também de Burundi. Esses estados são também conhecidos como países da África Austral. São também países que fazem parte da SADEC todos, não é? Naturalmente que primeiro fizeram parte da SADEC até 1980, exceptuando a Namíbia e a África do Sul. Por quê? Porque esses países nessa altura ainda se encontravam na dominação do sistema de apartheid. Porque a SADEC, na verdade, surge como forma de desfazer a dependência econômica da África Austral relativamente a essas duas economias. A África do Sul em particular no sistema de apartheid. Mas depois unem-se todos com o declínio do sistema de apartheid na década de 90, em 1990. Portanto, todos esses vão fazer parte da SADEC, que fazem parte da SADEC hoje, que é a África Austral. A outra coisa super interessante é que nós temos aqui uma outra organização, que é a União Africana, que vai surgir exatamente nessa extremidade, na Etiópia, não é? Etiópia, na Dizabeb, pelo Aliciei em 1963, não é? A União Africana, a Organização da União da Unidade Africana, não é? Bem, é interessante a gente falar da Etiópia, porque esse é um país que não foi colonizado, não é? A Etiópia e também a Libéria são dois países que não foram colonizados. O caso da Etiópia é um país que consegue vencer. A Itália é uma batalha, não é? Consegue expulsar os italianos. A Libéria é naturalmente protetorada dos Estados Unidos da América. E, portanto, não foi assim colonizado. Gente, há muita coisa que podíamos falar relativamente a este mapa de África, mas o que eu queria dizer, em parte, é que não é realmente um país, é uma diversidade de países com especificidades naturalmente diferentes. Estou a falar em termos de culturas, em termos de línguas, em termos de culturas, é a questão de línguas. Gente, era isto que eu me propunha a trazer neste vídeo. Eu quero pedir, deixe aí o seu like, deixe a sua subscrição, deixe o seu comentário e muito, muito obrigado. Valeu!